E aí galera, Alexandre Laps aqui, trazendo pra vocês mais um preview de arma de Monster Hunter Rise E hoje meus amigos, cobrindo aqui todos os movimentos, técnicas que a gente já tem do martelo, tá? Então é isso, espero que vocês gostem, as redes sociais do canal estão na descrição, lives rolando na plataforma roxinha É só procurar por LapsTV, se você é novo por aqui, fica com o convite pra se inscrever e pra não perder nenhuma novidade É só ativar o sininho do Youtube, beleza? Dito isso então, vamos ao vídeo! Eu gosto sempre de lembrar nos vídeos que a gente já tem o tutorial de arma aí completinho do Monster Hunter Road Iceborne Vocês podem estar acompanhando, já que boa parte dos movimentos do Monster Hunter Rise vão se basear aí no Road Iceborne, ok? Vou deixar referenciado aí no izinho, passando e também na descrição, caso vocês queiram conferir lá na sala de treinamento e tudo mais Dito isso então, agora vamos falar um pouquinho de como a arma está aqui em Monster Hunter Rise É o seguinte, o martelo, meus amigos, é uma arma de impacto muito prática, muito tranquila, tá? Está entre as armas com o conceito mais tranquilo de você lidar aqui no jogo Juntamente aí com as Dual Blades, por exemplo, que é uma outra arma que a gente já fez um vídeo aí no canal Qual que é a ideia básica dela? Ela tem alguns movimentos bem simples, tá? Ela é baseada em Charge, parecido aí com a Great Sword Vou mostrar aqui, inicialmente, ó, a gente tem movimentos básicos Se você apertar o X, ele vai dar uma martelada no chão Apertou o X duas vezes, ele vai dar duas marteladas Três vezes, ele vai dar duas e um uppercut Que é muito bom, esse uppercut pegando aqui no queixo do bicho, né? Na cabeça do bicho, já dá um dano de impacto brutal Já com o A, você pode dar movimentos também Só que aí ele vai dar um movimento lateral, né? Ele dá um golpe lateral Depois um golpe de impacto de cima pra baixo Ok? E aí, vocês vão ver outro detalhe Que a arma é baseada em Charge Então, se você apertar o ZR Ele vai dar um Chargezinho, tá vendo? Então, tem três níveis de Charge Vai mudando de cor à medida que você segura o ZR Tá? Pra cada nível, vai dar um golpe diferente Então, se você soltar no nível máximo Vai dar o golpe máximo Então, por exemplo, chegou perto do monstro Soltou o ZR, ó Todo esse giro, se você calcular bem Todo esse giro já vai pegando e tirando dano Aí, uma coisa que você tem que se atentar no Hammer Que agora tem um indicador visual diferente do Road Que não tinha isso Fica logo ao lado ali da barra de afiação Que é a cor do martelo Por quê? A gente tem dois níveis de Charges diferentes Um martelo amarelo Você aperta o ZR Mais A Você troca o Charge, tá vendo? Que ficou amarelo lá do lado da afiação Aperta o ZR mais A de novo Ele volta pro roxo Pra cada cor, ele vai ter Charges diferentes, ok? Então, vamos lá Estamos aqui no martelo amarelo Se eu segurar um nível de Charge Vermelho Ele dá esse golpe lateral Se eu segurar dois níveis Ele dá um Uppercut Se eu segurar três níveis Ele vai dar esse golpe De cima pra baixo, ok? Já é bem forte E tem outro detalhe Você tem um golpe enquanto ele está parado E outro enquanto está em movimento Então, vamos pegar aqui E dar um nível de Charge em movimento Soltou Dá um golpe lateral Um Uppercut Enquanto você está se movimentando Então você pode correr até a cabeça do monstro Ó, pá Deu aqui um Uppercut Se você estiver correndo Segurar o Charge máximo O que que acontece? Ele vai ficar girando Só que aí você fica preso na animação, né? Isso é complicado E aí você pode meio que parar essa animação Você apertar X no meio dela E vai dar um Uppercut Você consegue parar a animação um pouquinho antes, tá? Então, é bacana pra caramba A mesma ideia é se você trocar o martelo pra roxo, né? Então, vamos lá Nível 1 Que é o roxo Dá esse golpe lateral Nível azul Um Uppercut também Muito Utilize bastante Uppercut, tá? Uppercut derruba esses bichos demais da conta E o nível 3 Muito bom Olha só o tanto de giro que ele dá E ele dá essa porrada Em movimento Mesmo esquema Movimentou Bateu Uppercut em movimento Se você segurar o nível máximo No azul Ele vai dar um golpe de cima pra baixo Bom pra caramba Você vai na cabeça do monstro Solta ele Ajuda demais A derrubar A gente tem uma novidade Se você apertar o ZL mais o X Olha o que vai acontecer Isso com a arma desembainhada, tá? Apertou o ZL mais o X Agora você se lança E isso Leva o nível do charge junto Então se você Deu um charge até o nível 3 Apertou o ZL mais o X Você vai se lançar no monstro Vai batendo no caminho Todo esse giro Vai tirando dano Já tinha essa girada Nos jogos passados Mas agora Você não depende mais do terreno Você fazer essa girada Por exemplo Numa região assim Que tinha Que tinha Uma descida Você descia E utilizava Agora você usa só O ZL mais o X E pode se lançar E leva o charge Que o martelo estiver no momento Ok? O outro golpe É apertando o ZL mais A Esse é muito bom Só que ele depende De dois insetos É isso aqui Você se posiciona Perto da cabeça do monstro Se lança Ele bate Tanto na ida Quanto na volta Então ele bate subindo Depois bate descendo E na descida Ele acerta dois hits Pesadíssimos Normalmente tira Aqui na demo Tá tirando na casa De 199 Para 200 Dois hits Aí acumula 400 Só nesses dez hits De descida Tá? Tá uma delícia Dá um charge Nível 3 Quanto maior for o charge Na hora que você usar O ZL mais A Mais forte Vai ser o golpe Ok? Tá vendo a pancada Que ele dá no chão? Chega a fase aqui Uma marca né? Agora eu vou rapidinho lá Lutar com o monstro Só pra gente mostrar um pouquinho Só pra gente mostrar um pouquinho mesmo Na prática O martelo Pode ser o Great Zushi mesmo Olha só Chegou perto dele Soltou Aqui o máximo Ele já dá Esse charge máximo Na cabeça do bicho Se você tiver Com dois insetos Chega perto dele Soltou Se lança Olha a porrada que dá Pum Tira bastante E dá dano de serp Então você monta no bicho Esses golpes com Seda férrea Pega o bicho Aí você pode montá-lo E jogar na parente Beleza A gente faz isso aqui rapidinho Caiu Aí se você trocar Para o roxo Soltou Dá aquele golpe mais forte Se trocar para o amarelo Com A ZR Mais A O golpe é um pouco diferente Aqui no chão Enquanto o bicho está no chão Você pode usar o A Cinco vezes É muito bom Olha Vai aumentando Tá vendo Olha Esse combo delicioso Que dá Alguns charges No meio Se o monstro está em movimento Você pode usar Apercut Tanto no modo amarelo Como azul Pode usar também A carga máxima Em movimento Ele faz Esse golpe De cima Para baixo Pode usar o golpe Se lançando no bicho Também Que é bacana Só que o Great Jesus Ele é muito pequenininho Mas está aí Se lançou Muito show Aí vem cá Pode usar o XX Três vezes Que é aquele Apercut Depois Vai mesclando A ideia é basicamente Essa aí Tá bom Meus amigos É só usar os recursos Que eu mostrei Para vocês Martelo Está brutal Tá muito 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 legal Mesmo Nessa demo Eu me diverti Demais Mesmo Está sendo Uma das minhas Armas favoritas Tá E é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se puder Deixar um comentário Dizendo O que você achou Do martelo Monster Hunter Rise Eu vou agradecer Demais Se puder Recomendar Para outros amigos O vídeo Também Você vai ajudar Muito E não deixe De seguir Lá na plataforma Roxinha Também Para acompanhar Nossas lives A gente está Jogando Bastante coisa Por lá Monster Hunter É que não falta Também Então é isso Não deixem de ver Também os vídeos Das outras armas Ok Vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau